Bem-vindos, amigos e amigas. Hoje embarcamos em uma jornada emocionante pela história sagrada de Lisboa. Sim, enquanto decorrem, já estamos quase a finalizar, as Jornadas Mundiais da Juventude. A cidade abraçou o mundo com os seus filhos ilustres e preparou-se, como é óbvio, para esta tão grande jornada, que, aliás, teve uma grande aceitação, diga-se de passagem. Gastam mais de um milhão de pessoas na cidade de Lisboa que não têm nada a ver com a cidade. E quando digo não têm nada a ver, nem sequer são portugueses. Hoje, ao nos prepararmos para a finalização da Jornada Mundial da Juventude, unimos os nossos corações aos milhões que vieram antes de nós, buscando a presença divina e a conexão espiritual. Recordamos aqueles que são nascidos em Lisboa, enriquecendo as nossas vidas com exemplos de santidade. Por isso, caros espectadores, convidamos-vos a nos acompanharem nesta exploração de fé e, de história, como é óbvio, celebrando pelo meio das Jornadas Mundiais da Juventude 2023-Lisboa e honrando os ilustres santos que, desta cidade encantadora, fizeram o local de seu nascimento. E, portanto, vamos a isto em 3, 2, 1... Bora lá para o nosso vídeo e para esta Jornada. Olá, eu sou o Ricardo Alphacinha e neste canal podem encontrar um pouco de tudo. Podem encontrar vídeos, dicas e experiências de viagens. Dicas de Lisboa, motas, carros e reactes. Por isso, não se esqueçam de subscrever o meu canal, há de ser, aqui o botão vermelho está aqui por baixo, para verem todos os episódios. Já agora, vejam até ao fim este e desfruteem. Os Santos Veríssimo, Máxima e Júlia alcançaram a santidade, por meio do martírio, a dia 1 de outubro do ano 303. Sim, estamos ainda a falar numa cidade chamada Olissipo, que hoje chama-se Lisboa, não é verdade? Às mãos do Império Romano, que estava a lançar uma perseguição aos cristãos sobre o governo de Dicleciano, despertar a dizer bem, o imperador Dicleciano. Nos tempos agitados do domínio do Império Romano na Lusitânia, o imperador Dicleciano mandou publicar editais na cidade de Olissipo, portanto hoje Lisboa, para obrigar os cristãos a prestarem culto aos ídolos. E, por isso, como devem estar a perceber, a coisa não correu lá muito bem. Os irmãos Veríssimo, Máxima e Júlia recusaram apostatar, apresentando-se perante as autoridades romanas por indicação de um anjo. Fizeram pública a sua fé e que professavam. E, perante isto, as autoridades sentaram por sua adílsa desistência. Foram presos e, em várias etapas de castigos, que se foram agravando perante a resistência dos três jovens. Jovens como tu que estás a ver este vídeo, também. Mesmo depois de fortes açoitos, flagelos, apedrejamentos, continuaram a professar a fé em Cristo, auxiliados pela força do Altíssimo. Finalmente, foram degulados, lançados e, assim, alcançando a palma do martírio. Os seus corpos sofreram vários cuidados de ódio, chamemos-lhe assim, para que os cristãos não os pudessem fazer relíquias. Uma delas, quando consta, andaram também com os corpos pela cidade de Lisboa. É um bocado macabro, eu sei, mas, infelizmente, foi o martírio que lhes calhou. Mas os animais a quem foram dados para comer não tocaram nas carnes, nem quando, deitados ao mar, sob pedras, os corpos se desfizeram. Deus quis que, mesmo assim, os corpos viessem à costa e foram-se voltados na praia, que veio a chamar-se de Santos, a Praia de Santos, por causa disso, onde foi edificada uma ermida que Dom Afonso de Ricos mais tarde transformou em igreja. Sim, estas imagens que vocês estão a ver são as imagens possíveis, porque, infelizmente, estavam a decorrer palestras e eu não pude entrar para filmar a ermida. Estes Santos, portanto, fogem um pouco, como vocês devem estar a perguntar-se, à questão do nascimento, porque eles desembarcaram justamente em Lisboa, eles vieram de Itália, e tiveram o seu martírio aqui. Mas pronto, qualquer das formas, se não fossem estes Santos, provavelmente, e que são, atenção, os primeiros que nós temos conhecimento que estiveram em Lisboa, afirmamente Lisboa, provavelmente, sem o seu exemplo, os que nasceram cá não teriam sido sequer cristãos. São Gens, Lisboa. Convido-vos agora a entrar na misteriosa história de São Gens, ou também conhecido como Genésios, no latim antigo. Nesta narrativa, exploramos os contornos lendários, atenção, lendários, de um bispo mártir, cuja sua trajetória nos conduz nos tempos da dominação romana também em Lisboa. Reza a tradição que São Gens teria sido um dos primeiros bispos da cidade, tendo um testemunho vivo de uma era distante também. No entanto, é a sua origem que nos cativa. São Gens veio ao mundo, mas a sua mãe partiu deste. Portanto, infelizmente, morreu quando deu à luz. Em um encontro com o destino que mudaria a sua história para sempre. Mas é desta particular lenda que surge uma tradição que atravessa séculos. Um elo entre o passado e o presente. E o que é que é isso? É justamente assim. Asegura-se que uma mulher grávida em busca de um parto bem-sucedido deve procurar justamente esta cadeira que vocês estão a ver aqui que é a cadeira de São Gens. Ainda hoje ela existe, portanto, na ermida de Nossa Senhora do Monte. Portanto, um acento em marmo que transcende o tempo de gerações pousando na ermida de Nossa Senhora do Monte na pitoresca freguesia da Graça em Lisboa. Neste local, portanto, no Monte de São Gens, acredita-se que terá sido o próprio terá sido martirizado. E assim, com cada acento ou toque na pedra, há uma ligação forjada entre o passado com uma crença de que a proteção de São Gens estende-se ao longo do tempo e do espaço. Nesta jornada, mergulhamos-nos nas raízes desta lenda, explorando o legado e os mistérios que cercam São Gens, como é óbvio. um bispo-mártir cuja história transcende os limites do tempo, inspirando tradições e fé até aos dias justamente de hoje. Portanto, vamos desvendando também alguns outros segredos de outros santos. passemos ao próximo. Ora, São João de Brito, nascido em Lisboa também, a 1 de Março de 1647. Este sacerdote jesuíta desempenhou um papel vital nas missões da Índia, enfrentando perseguições religiosas em um ambiente desafiador. E atenção, desafiador ainda hoje. Se vocês, por exemplo, forem à Basílica dos Mártires até domingo, portanto amanhã, vocês vão ver algumas coisas de objetos profanados e podem-vos falar de algumas histórias justamente de martírios que ainda hoje acontecem no Médio Oriente e na Índia. Mas bem, voltando então ao São João de Brito. Em solo indiano, São João de Brito não era apenas compartilhador do Evangelho, mas também ofereceu o seu apoio espiritual em tempos difíceis. O seu sacrifício culminou com a morte em Orduro, espero não estar a dizer bem, espero não estar a dizer bem, portanto, onde ele prestou assistência espiritual a um príncipe convertendo-o ao cristianismo. Após anos de espera e supressão da companhia de Jesus, pois ela era jesuíta, São João de Brito foi beatificado em 1803, 160 anos após a sua morte Deus do Céu. E só em 1941 a sua pequenização ocorreu, reconhecendo-se os seus milagres e a sua influência duradoura ainda hoje na Índia. Hoje, relembramos a força do espírito humano, a resiliência de São João de Brito. A sua vida continua a inspirar-nos e a abraçar-nos a fé e a coragem, celebrando um legado de amor e devoção. Não esquecendo também, e agora entramos nos patronos da JMJ, aqueles que são de Lisboa, claro, porque, enfim, eu acho que já está mais do que visto que toda a gente já fala sobre todos os santos patronos da JMJ 2023, Lisboa, mas vamos aqui falar de três que eu achei que era impossível não se conseguir falar. São João de Brito é um deles. E, por causa disso, portanto, vocês estão a ver de certeza algumas imagens de um relicário justamente que se presta alguma veneração justamente na igreja de São João de Brito em Lisboa, Alvalade, que aliás está a precisar e peço um bocadinho da vossa ajuda, a igreja está a precisar justamente de algumas obras urgentes, senão pode vir a ter mais problemas. Se vocês puderem passar lá, deixarem algum donativo agradecemos também. Passamos então a um santo que, meu Deus, estes dois últimos então são mind-blowing, portanto, ou seja, são santos que vocês, se algum dia decidirem ler a história deles, meus amigos, é enorme, é avassalador, a influência que os dois últimos que nós vamos aqui retratar tiveram na igreja católica apostólica romana. Começo então por um dos dois que é justamente São Bartolomeu dos Mártires. E vocês perguntam-se assim, quem é que foi São Bartolomeu dos Mártires? Bom, é curioso, eu fui batizado na paróquia ao lado, acho que fui justamente no sítio errado, devia ter me sido na paróquia onde ele também foi batizado, justamente, é aí, na Basílica dos Mártires da cidade de Lisboa. É patrono, portanto, também das Jornadas Mediais da Juventude que estão a decorrer este ano em Lisboa, também, e não canso dizer que já estamos a decorrer com elas. Portanto, São Bartolomeu dos Mártires nasceu em Lisboa a 3 de maio de 1514, foi justamente um influente arcebispo e doutor da Igreja Católica. Atenção a arcebispo de Braga primaz das Hispanias. Quer isto dizer o quê? Que ele tem que saber toda a Hispanias quem é que são os bispos. Aliás, ainda hoje isto acontece, tem que haver uma aprovação também da parte de Braga, seja em Portugal ou Espanha, embora os dois países tenham cada um a sua independência. Portanto, voltando então a São Bartolomeu dos Mártires, portanto, a sua atuação em Braga foi de 1555, a 1582. Destacou-se como defensor fervoroso do concílio de Treno, buscando a graça e a renovação. Nas imagens veem as relíquias deste santo e a Basílica de Nossa Senhora dos Mártires de Lisboa. No concílio, este santo, portanto, que vocês estão a ver aqui também na imagem dele, no concílio apresentou justamente 268 petições defendendo a primazia bracarense contra o arcebispado de Toledo. A sua dedicação levou à acomodação de ambos com uma porta extra. Jesus, imaginem só como é que aquilo não foi. Após o concílio de Treno, liderou também as reformas através do sínodo providencial de 1566, apesar da tensão e apesar da resistência conservadora de Braga, que aliás sempre foi assim. São Bartolomeu estabeleceu o primeiro seminário pós-concílio de Treno e escreveu o Catecismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais. A sua presença incansável na vasta Arquidicense fê-lo símbolo de caridade, especialmente durante a peste de 1577 e a crise económica de 1574. O seu gado perdura com um modelo de benevolência, devoção e fé, portanto, de defesa da fé, um farol na Igreja Católica, Apostólica, Romana, em Portugal e no mundo inteiro. Por isso, meus amigos, aproveitem, as relíquias estão expostas. Vão lá! Vão rezar durante São Bartolomeu dos Mártires, aliás, durante a relíquia de São Bartolomeu dos Mártires, pois é das poucas que existem no mundo. Bom, e chegamos ao santo mais popular da Igreja Católica com várias coisas pelo bem, não é? Nomeadamente, Santo António de Lisboa. E já aqui temos uma polémica. Hã? Pois, é que muita gente diz que Santo António de Pádua não é de Lisboa. Mas não, ele nasceu em Lisboa, portanto, ele é Santo António de Lisboa. Embora, enfim, São João Paulo II, outra patro... Aliás, dois parênteses, São João Paulo II também é patrono da JTMJ de Lisboa, porque ele também teve várias vezes aqui e também a Santo António de Lisboa, porque nasci em Lisboa, é patrono da JMJ. Justamente, São João Paulo II, com estas questões todas entre paduanos e lisboitas, veio dizer o seguinte, meus amigos, o que interessa é ser de Cristo. Basicamente, veio pôr aqui um bocadinho de paz entre nós e eles dizendo que Santo António é de Lisboa em Lisboa, de Pádua em Pádua e depois o mundo inteiro que decida o que quiser fazer. Portanto, eu vou pedir-vos encarecidamente que vocês na vossa cidade o chamem de Lisboa, por favor, porque ele realmente nasceu aqui. Portanto, nasceu, como eu estava a dizer, em Lisboa, com o seu nome de Fernando Martins, foi frado do convento de São Vicente de Fora, nomeadamente dos Cónimos Regantes, depois com isso foi para o convento de Santa Cruz em Coimbra, curiosamente, onde estava a irmã Lúcia, que depois virou o convento Carmelita. Este santo foi teólogo, é considerado um primeiro doutor da Igreja Católica na Ordem Franciscana, tendo trabalhado com São Francisco de Assis. Conta a história que supostamente ele esteve em Coimbra, viu justamente uns quantos frados franciscanos, impressionou-se com a pobreza deles e decidiu justamente deixar os convento de grandes e abraçar a Ordem Franciscana. Era para ir para Marrocos, vai daí uma tigrena tempestade e foi parar justamente a Itália. Essa é a história de Santo António, assim, muito resumidamente, que nos contam. É um dos santos mais populares da Igreja Católica, como é óbvio. O seu poder de comunicação era famoso, tanto é que chegou a pregar mesmo para os peixes, porque não queriam não ouvir numa das cidades de Itália e é também o santo devoto das solteiras e dos solteirões, dizem. Dizem que é impedir ali não só isso, mas também dos perdidos e achados diz-se que quem reza a Santo António acha sempre qualquer coisinha e eu sou testemunha viva disso, que já lhe pedi várias coisas e várias vezes. Enfim, eu sou uma cabeça destrambulhada de vez em quando, admito. Mas enfim, voltando às questões das solteiras, embora não pregasse sobre o cupido, conta-se que ajudaria as famílias mais desfavorecidas a pagar os seus dotes das filhas. foi canonizado em 1232. Enfim, convido-vos agora a ficarem justamente com algumas imagens que eu fiz na Céu Patriarcal de Lisboa, onde eu falo sobre isso, onde também, atenção, estão também parte com algumas, muitas aspas, algumas relíquias de alguns santos, nomeadamente São Vicente, Santo António, eu vou estar, devo estar já porque ia passar-me o relicário dele e que eu já tive a graça de poder, enfim, este é o que dá a ser, ter sido a qualito há mais de 18 anos, sou a qualito, admito, e às vezes, ao entrar na Céu, pude já estar com a parte, com parte do relicário, que é um busto, como vocês estão a ver, a parte do meio é possível ser retirada e eu já estive com ela praticamente nas mãos, como também tive, enfim, há um jornoflexório, por exemplo, na igreja, que vocês devem estar a ver aqui, através desta cripta de Santo António, na igreja de Santo António, São João Paulo II esteve ali, aqueles jornoflexórios, há montanhas, pessoas se joelharam ali, nomeadamente São João Paulo II, e a Santa Madre Teresa de Calcutá, que não era de Calcutá, mas, enfim, ganhou o nome como tal por ser conhecida de lá. Enfim, Lisboa é um sítio vivo neste momento de fé, de caridade, de esperança da juventude, espero que Beato Carlos do Acutis, a quem mais uma vez tive a graça de estar assim frente a frente da sua relíquia, porque ela também esteve exposta nos mártires estes dias, e estive mais do que uma vez com a graça de Deus, vos posso dar aqui um pouquinho a ideia de que, meus amigos, sim, nós temos patronos da JMJ, mas vocês sabiam, por exemplo, que estes santos eram Lisboetas? Pois é, eis essa questão, falta se calhar um bocadinho de divulgação, percebermos que há uma imagem de Nossa Senhora dos Mártires que é das mais antigas de Lisboa, quiçá de Portugal, uma vez que ela foi posta neste momento por Dom João V, a quem ele tinha uma grande devoção, a quem ela, aliás, a quem a Nossa Senhora dos Mártires de Lisboa tinha uma grande devoção. Quem são esses mártires? Epá, um dia, se quiserem, ponham aí embaixo se eu falo sobre isso, depois teremos que ir buscar a história da Batalha de Lisboa contra os Mouros. Não querendo alongar muito mais este vídeo, mas desejando-vos uma JMJ fervorosa, espetacular, uma coisa que vos marque a vocês mais jovens, como é óbvio, mas também aos mais velhos, como está a marcar em mim, que vos marque de uma forma muito positiva. Eu me despeço então e já sabem, vamos começar a ter vídeos e siga a dança! E pronto, maltinha, o botão da esquerda é o vídeo mais recomendado para vocês, o botão do meio é para subscreverem o meu canal e o lado direito é a playlist de todos os vídeos do canal. Façam uma maratona rica da alfacinha e vão gostar. Sigam-me também nas redes sociais, os links estão nas descrições. Siga a dança! Tchau! Tchau! Tchau!